O amor dela também é isso. Para, Kaique, para. Sem jogar água no... Vai logo, entra! Deixa ele, ele entra na hora que ele quiser, cara. Para! Para, cabaca! Vai, para! Entra, Kaique. Estou filmando. Vai, Kaique. Vai logo! Mas calor, eu, hein? Se fosse eu, ai, ai, ai. Ok, vai ficar fora. Deixa lá. Ai, Kaique, deixa lá! Se diverte, gente. Na lição. Até 10 segundos, né? Na lição. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 segundos. Você pode. Agora é eu. Vai, agora é eu. Você tem dois, dois. Não, agora, 4 segundos, agora vou ver eu. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. Olha! Ela tem nada essa água. Oh! Eu fiquei quantos segundos? 10. Pode ficar corrigindo. Cai, Kaique. Cala lá. Estou filmando. O quê? Já? Não acredito. Que pedroso, pedroso. Ainda não. Vou parar, tá? Ai, que gelado, papo. Vai estar uma delícia.